Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate Especial. No programa de hoje, vamos tratar sobre o autismo, com a presença do médico Luciano Hartmann e da psicóloga Luciane Ismeier. A Semana do Autismo acontece de 2 a 7 de abril e a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aqui da Câmara de Vereadores é uma das parceiras na realização deste evento. Doutor Luciano, o que é autismo para o nosso telespectador? O autismo é um desenvolvimento diferente, atípico, que acomete as crianças desde o início. Acomete, então, precocemente na vida da criança e vai se caracterizar por defasagens no neurodesenvolvimento acometendo a comunicação e, lembrando, comunicação não é só a linguagem verbal. Então, a capacidade de comunicação social, interação social e comportamentos diferenciados, mais restritos, mais repetitivos, tendência a um isolamento, a ter dificuldade em aceitar fatos e experiências novas. Não quero dizer não aceitar, mas resistir de uma maneira um pouco mais intensa que destoa de um padrão típico de desenvolvimento. O importante é que sempre vai se iniciar precocemente durante a vida da criança e vai se manifestar de maneira diferente à medida que essa criança vai crescendo. Doutora Luciano, quais os níveis de autismo? Eu não vejo que a palavra ideal seja nível, mas a gente tem um espectro bastante amplo, denominado transtorno do espectro autista, no qual o autismo está inserido e nós temos um desenvolvimento com pouco comprometimento e desenvolvimentos bem mais comprometidos no seu curso natural. Então, varia muito realmente, um caso para outro caso, essas crianças podem ter características bastante diferentes num primeiro momento, a quem olha mais superficialmente. E o autismo se desenvolve mais em homens do que em mulheres? Existe? Sim, sim. Por que isso? A incidência, a literatura descreve uma incidência de quatro meninos para uma menina, provavelmente por questões etiológicas, né? Luciano, eu acho que ainda não definidas, mas questões etiológicas genéticas que vão predispor mais os meninos ao transtorno do que as meninas. Hoje, com os avanços, podemos dizer, mais acelerados da pesquisa, se mostra que realmente essa predisposição dos meninos, nessa mesma incidência relatada, quatro para um, né, se deva, muito possivelmente, a uma maior predisposição genética dos homens, né, do que das mulheres. Entretanto, por vezes, as meninas acometidas podem ter um grau de acometimento um pouquinho mais severo. Mas isso não é uma regra. Mas a incidência maior masculina do que feminina é bem estabelecida. O autismo, segundo uma pesquisa que a gente fez, ele vem aumentando, né? Chegou a ser um caso a cada 100 pessoas, e hoje, se não me engano, é um caso a cada 68 crianças nascidas, né? Qual é o fator desse aumento dos casos de autismo no Brasil e no mundo? Esse dado estatístico, 1 para 68, é americano, é do CDC americano. No Brasil, a gente tem um pouco de carência de levantamentos de dados amplos. Primeiro, eu acho que uma uniformização maior dos critérios, né? No passado, muitas crianças com diagnóstico, na verdade, elas eram quase que escondidas da sociedade, né? Se criava só em casa, a família saia um pouco, ou ficavam sem o diagnóstico. Nós temos muitos adultos hoje, idosos, com espectro autista, mas que receberam lá no passado outros diagnósticos, no caso, equivocados, né? Mas, realmente, assim, a impressão, realmente, é que se dá de um aumento. E, também, hoje, o que antes se falava, transtorno do espectro autista, ele é uma denominação mais atual, a partir, então, de, vamos botar assim, após 2010, porque antes era subdividido em autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Asperger, transtorno global do desenvolvimento não especificado, sendo que quem não recebesse o diagnóstico de autismo clássico ficava, às vezes, sem um diagnóstico específico, sem receber direitos ao tratamento do que aqueles outros, porém, compartilhavam. O que mudava, como a doutora Luciane falou, eram crianças que, às vezes, tinham sintomas mais leves em algumas áreas, não identificados, às vezes, nas primeiras avaliações, e, portanto, acabavam gerando incidências e acometimento eram subdiagnosticados. Então, realmente, hoje é 1 para 68, e eu acho que a tendência, inclusive, é se manter ou até ser um pouquinho menos do que isso. 1 para 50, eu diria que a evolução, acho que das pesquisas vai acabar mostrando. Quais os primeiros sinais que uma criança autista dá, que, de repente, os pais devem ficar atentos a esses primeiros sinais? Olha, isso varia muito também da cultura das famílias, né? A gente tem que sempre levar em consideração que as pessoas são diferentes, todos são diferentes, né? Mas aquela criança, ela já, a criança com autismo, importante, de acordo com o grau de acometimento, crianças com graus leves podem demorar mais para que seus sintomas sejam perceptíveis, às vezes, na idade escolar apenas, né? Mas, assim, ó, uma falha na reciprocidade social do bebê com sua mãe, com seu pai, um atraso no desenvolvimento do sorriso, do interagir na hora da troca de fralda, do tentar, do acompanhar o que acontece no meio, do ter interesse por coisas, pelas brincadeiras, e por brinquedos que os pais começam a dar para a criança, chocar-lhes, uma forma de se portar no comportamento, reagindo de forma mais intensa, há estímulos muito mínimos para causar aquela reação e, realmente, assim, quando começa a destoar. Mas, eu diria que o mais precoce é, realmente, o relacionamento, o olhar e a falta de intenção de se relacionar, às vezes, até com a própria família, né? Então, às vezes, pais mais atentos, eles chegam precocemente no consultório, até pelo acesso à informação, hoje, da leitura, né? Já, às vezes, com suspeita. Alguns um pouco exagerados, realmente não se confirma, mas, antigamente, se chegava com cinco, seis, sete anos no consultório. Hoje, a gente já recebe bebês no consultório, né? Mas, dentro, assim, do que se vê do dia a dia, realmente, a falha na reciprocidade social. Acho que é importante colocar que já existem protocolos que indicam risco psíquico nos primeiros meses do bebê e que esses protocolos podem sinalizar para um possível diagnóstico posterior, né? Ou não. Esse sinal de risco que pode ser detectado ali, ele pode se relacionar a outro tipo de transtorno ou, mais tarde, se confirmar por meio de outros instrumentos que realmente se trata de um transtorno do espectro autista. Isso que eu ia perguntar para a senhora. O diagnóstico, eu acho, quanto mais antecipado, ele é fundamental, né? Para a vida da criança, enfim, com autismo. Eu acho que ele é importante também para o bem-estar emocional da família. Porque é muito angustiante quando a família percebe que tem algo errado, mas não consegue situar isso. Não consegue entender exatamente o que está errado. Então, no momento que a família sabe que ela começa a se informar sobre do que se trata isso, como é o transtorno, ela também tem mais condições de acolher, de compreender, de lidar com essa criança de uma forma mais adequada. Sem falar na questão da intervenção, né? Para poder auxiliar essa criança a se desenvolver da melhor maneira possível. Eu acho que uma... Nas leituras de quem vai ler autismo, o termo diagnóstico precoce, ele vai sempre estar presente. Mas eu acho que uma grande diferenciação tem que ser feita. É, diagnóstico precoce, não é diagnóstico apressado. Então, assim, a precocidade tem que se identificar aquela criança que está com algum grau de atraso em suas funções e promover uma estimulação, independente do motivo. Evitar-se, olhou, ah, não, olhou, tem algum sintoma, é autismo. Não. Diagnóstico precoce é, quanto mais precocemente você reunir critérios com alto grau de acurácia e de certeza, e é um diagnóstico multidisciplinar, e aí você estabelece, perfeito, você está dando direito àquela criança saber, àquela família, e à intervenção. Mas antes de se ter o diagnóstico, a intervenção já deve ter começado. É preciso, porque viu a área defasada, intervém. Os protocolos são importantíssimos, porque agora eles estão nos dizendo exatamente aquela criança de risco. E risco de que? Do diagnóstico? Mas e por que ela é de risco? Porque ela está atrasada em alguma área. Vamos intervir. A intervenção foi bem sucedida, não há mais nada? Que bom, essa intervenção ajudou essa criança. Essa criança confirmou transtorno espectro autista, que bom, já estava em tratamento há bastante tempo. Então, a intervenção precoce, ela não tem efeito adverso. Então, ela tem realmente efeito. Em algumas situações, Luciano, também não se confirma o quadro. Há um risco, a intervenção começa a acontecer, e daqui a pouco, essa criança dá um salto no desenvolvimento, e surpreende, Surpreende demais, mas aí eu acredito na intervenção. Ela foi tão benéfica, que ela tirou uma dúvida, mas ela sempre vai ajudar a criança. A senhora falou há pouco sobre protocolos já existentes. Que protocolos são esses? Existem alguns protocolos, por exemplo, o de indicadores de risco, ele não é um protocolo específico para o autismo, e ele é aplicado nos primeiros meses de vida do bebê, para sinalizar algo que possa não estar bem. Como o Luciano falou, o bebê procura o rosto humano, são questões que envolvem o desenvolvimento do bebê, e que vão ser preenchidas ali, e num determinado, né, X de respostas, vai nos indicar que esse bebê, sim, está em risco, ou não. Fica por muito tempo olhando para um lugar fixo, isso também, né? É, assim, são vários, né, os fatores, mas principalmente o que envolve a relação dele com as pessoas, o interesse dele pelas pessoas, a forma como ele brinca, como ele interage, né? Então, esse protocolo é feito de várias questões, que tendem a avaliar todos esses setores, né? E depois tem os específicos para o autismo, né? Eu conheço alguns, mas não sei quantos são, Luciano, se tu tem ideia, acho que 11 protocolos. São bastante protocolos, mais ou menos nesse número. acho que eu mais conheci. Existem protocolos que são observacionais para que o profissional observe e aplique. Outros que são, às vezes, os pais darem a sua contribuição com a sua forma de ver, né, como está indo a criança, então são avaliados. Alguns validados para a língua portuguesa, outros não validados ainda para a língua portuguesa, só usados no exterior. Mas o importante é que quando você vai lançar a mão de um protocolo, é porque algo não está legal. Se tivesse tudo bem, não teria nenhum motivo da avaliação, né? E aí sim, usar o protocolo, mas sempre pensar que este protocolo, ele está sendo aplicado a uma criança que vem de uma cultura, de uma forma de ser criada, pais com a sua forma de ver, por isso que é tão difícil o diagnóstico. O protocolo, ele é uma ferramenta que tenta materializar algo totalmente abstrato que é o comportamento, né? Subjetivo. Exatamente, então ele tem que ser bem aplicado por alguém que esteja capaz de avaliar o resultado e ver se é um resultado que possa ser realmente aplicado na prática clínica. Aproveitando esse gancho, queria perguntar para o senhor, os pediatras brasileiros estão preparados para fazer esse diagnóstico de autismo? Como é que você e a senhora também veem esse preparo dos pediatras nessa questão específica? Eles estão cada vez mais preparados. Se a gente comparar, eu acho que isso é muito fruto, na verdade, da divulgação dos pais e também... O acesso à informação, e esse tem que ser um acesso à informação guiado, muitas vezes, porque a gente sabe que a informação está aí, não quer dizer que ela é de boa qualidade, algumas vezes, né? Então, mas os pediatras, eles estão se cada vez mais entrando, estudando e observando também estas áreas, vamos dizer assim, não clínicas, né? E já fazendo o referenciamento, muitas vezes, realmente, às vezes já para o fonoaudiólogo, para o psicólogo, para o terapeuta ocupacional, para o fisioterapeuta, enfim, uma criança com atraso de desenvolvimento, ela precisa de um time de profissionais para o psiquiatra infantil, para o neurologista infantil. Então, a precocidade com a qual hoje as crianças chegam no consultório, vindas de pediatras, atesta que, realmente, eles estão muito mais atualizados do que já foram. Há aspectos a melhorar? Sem dúvida, eu acho que sempre, essa busca contínua pela melhora, acho que é de todas as profissões. Mas, realmente, a gente está vivendo um momento melhor do que já viveu. Nós vamos seguir falando sobre o autismo no próximo bloco, só que agora nós vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o segundo bloco do Câmara Debates Especial. Nesse programa, estamos abordando a questão do autismo com o médico neuropsiquiatra Luciano Hartmann e com a psicóloga Luciane Ismeia. Neuropediatra. Neuropediatra, desculpa. Luciane, o que acarreta o atraso do diagnóstico no autismo? Acho que perdas significativas para o desenvolvimento da criança e de orientações para a família, do manejo, de como essa família vai se organizar para atender as necessidades da criança. Em consequência, a gente pode pensar em termos de família, uma família com mais dificuldades por não compreender o que está acontecendo e não ter informação adequada. E uma criança, talvez, com mais comprometimento do quadro, sendo que isso já poderia estar mais adiantado no seu desenvolvimento. Poderia estar melhor. Doutor Luciano, o comprometimento da família em, de repente, muitas vezes procurar um acompanhamento, às vezes psicológico e outros tipos de acompanhamento, é fundamental para contribuir com o desenvolvimento dessa criança. É determinante. Podemos dizer assim que é o padrão, a busca pela estimulação multiprofissional em todas as áreas, não que aquela criança precise de todos os profissionais naquele momento, mas a busca por profissionais qualificados para dar atendimento a essa criança é padrão ouro. Na verdade, é o único tratamento para o transtorno de espectro autista. Então, o estímulo bem realizado, ele é o tratamento padrão ouro internacional, é ele que vai fazer com que essa criança evolua, não é nenhuma medicação que vai fazer a evolução acontecer, e, sem dúvida, postergar o início desse tratamento é permitir que, por um grande tempo, essa criança não seja estimulada, o seu déficit tende a aumentar com as demandas da idade que surgirão, o convívio se tornará cada vez mais difícil, a família também vai acabar, às vezes, muitas vezes, se desestruturando em função disso. Então, é de extrema importância, realmente, nos atrasos do desenvolvimento no transtorno de espectro autista, realmente, a precocidade de se buscar tratamentos adequados, numa carga adequada, e também tratar, na verdade, ensinar os pais, na verdade, a como conduzir toda essa nova fase, esse novo jeito de desenvolver o filho deles. Acho que um outro aspecto importante que a gente estava comentando é dos profissionais da saúde, que são aqueles que estão mais ligados aos primeiros meses do bebê, que seria a enfermeira lá da unidade básica de saúde, o médico que está acompanhando esse bebê, já tem um olhar mais preparado para os primeiros sinais. Essa capacitação é importante. A gente estava comentando que eu fiz dois estudos já publicados sobre a questão do pediatra, e a gente observa, assim, que o pediatra, em geral, encaminha para o neuro e muitas vezes não se toca no assunto. Ele fica com a suspeita, mas a suspeita não evolui na relação dele com a mãe, e ele encaminha para o neuro. Só que nós temos dificuldade de acesso ao neuropediatra no sistema único de saúde, aqui na nossa região. Então, essas crianças perdem muito tempo aguardando uma avaliação do neuro sem um encaminhamento melhor, e esse tempo é precioso para o desenvolvimento dessa criança. A senhora abordou a questão da rede pública de saúde, né? Então, ela não está preparada para atender uma criança autista hoje, por exemplo, aqui em Santa Maria, ou ela não está preparada como devia? Qual é a sua avaliação sobre o tema? Eu vejo que houve um avanço nas políticas públicas em relação ao autismo, e é um avanço que foi muito protagonizado pela Associação de Pais no Brasil. Os pais tomaram uma força, uma voz muito significativa, e conseguiram se fazer ouvir. Então, a partir daí, houve mudanças, por exemplo, né? O autista passa a ser considerado uma pessoa com deficiência, e a partir disso, ele entra no encaminhamento como qualquer outra pessoa com deficiência. Outros documentos foram feitos pelo Ministério da Saúde, né? Que estão à disposição, sobre também o encaminhamento, o acolhimento. Então, eu vejo que houve um avanço muito significativo, os pais contribuíram muito para isso nos últimos anos. Também é importante colocar que existe uma dissidência em relação ao que seria o ideal em termos de tratamento. Existe uma conduta teórica que vai entender que o tratamento tem que ser uma perspectiva mais comportamental, e por outro lado, autores que discordam, pesquisadores que discordam dessa perspectiva. Mas, voltando à tua pergunta, eu vejo que a gente precisa ainda avançar muito. A gente não pode dizer que tem um atendimento adequado para crianças com autismo pelo SUS na nossa cidade. Ainda temos que avançar. Sim. O autista, ele viu o mundo de uma forma um pouco fragmentada, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão de como o autista, ou de repente algum nível nessa questão, assim. É, na verdade, a criança com espectro autista, ela tem o seu jeito de ver o mundo, tá? Para ela, possivelmente, até não seja tão fragmentada. Na verdade, ela é muito mais detalhista, ela tem muitas vezes uma memória muito superior à nossa, mas para as áreas que para ela são interessantes. a criança com autismo não é que ela não goste de pessoas. Ela não tem intenção, interesse, não vê necessidade da interação. E, às vezes, forçar essa interação é levar sofrimento para ela. Então, a criança com autismo, ela tem um jeito diferente de se desenvolver, de ver o mundo, de interagir com esse mundo, de se comunicar o que ela julga necessário se comunicar, né? Ela tem os seus hábitos, os seus interesses, e, por serem, às vezes, restritos, para quem não vê o mundo daquela forma, destoa. E há, às vezes, uma tentativa de fazer com que a criança com o espectro autista não seja autista. Mas, na verdade, não há um tratamento curativo. É um transtorno crônico o desenvolvimento. Então, hoje, os tratamentos, e cada vez mais se melhora, na verdade, de você ajudar essa criança a diminuir as dificuldades que o seu jeito de ser vai trazer para ela, torná-la cada vez mais adaptável aos ambientes que ela terá que frequentar, que ela possa evoluir, não no comparativo com a outra criança da mesma idade que ela tem. Ela melhorar a cada vez mais, ter menos comprometimentos em função dos seus sintomas, ser mais feliz do jeito dela, né? E tem que ter muito, na verdade, esta visão de não tentar mudar, fazer com que seja uma criança sem autismo. Não. Mudar, melhorar. Porque, às vezes, a busca incessante para que deixe de fazer determinado movimento repetitivo leva a sofrimento para essa criança que, de outra forma, não estaria sofrendo. E aí, Luciana, eu acho que entra uma coisa muito importante que é a aceitação dos pais, a aceitação da família, de que essa criança, sim, tem características diferentes e que é importante amá-la da maneira como ela é, com as suas características. E que o trabalho que vai ser feito vai ser visando a autonomia, mas não necessariamente obrigando ela a assumir um comportamento que é próprio do desenvolvimento típico. Ou seja, algumas crianças com autismo, elas não suportam ir num aniversário de criança, né? É muito barulho, elas são sensíveis ao barulho, forçar isso porque a nossa sociedade diz que festa de criança tem que reunir todas as crianças é uma violência. Então, quando a gente consegue orientar os pais nesse sentido, que algumas coisas é muito importante respeitar, que essa criança tem que estar bem emocionalmente e que trazê-la para um padrão de normalidade poderá trazer resultados muito negativos para o próprio desenvolvimento da autonomia dessa criança, é importante. É dar tratamento desigual aos desiguais. Exatamente. E eu acho assim, primeiro, para se respeitar, tem que se conhecer. Eu acho que essa cada vez mais trazer cultura, trazer conhecimento de qualidade para as pessoas de forma geral, para quem tem uma criança com autismo na família, mas também, principalmente, para quem não tem. porque se eu conheço, se eu sei das características, eu vou saber respeitar quando eu identificar e não vou julgar a culpa, esta criança está tendo esse comportamento, ela ficou tão nervosa na hora do parabéns, isso é porque os pais não dão limite em casa. Na verdade, não. Se eu sei, mas ela tem autismo, ela deve estar irritada com isso. Porque ainda hoje, na verdade, eu acho que a melhora no entendimento do autismo se dá por campanhas, por os pais realmente tomaram uma voz muito grande de divulgar, de não esconder, porque quanto mais as pessoas tiverem informação de qualidade, elas vão respeitar e aí atuar de maneira mais adequada e não exclusiva com essas crianças. Pegando esse link da informação, eu fazendo uma pesquisa, vi, se não me engano, uma família de Minas Gerais que o pai e os três filhos, os dois são autistas e eles relataram que tirando o glúten, a relação deles, a vivência do dia a dia melhorou. A alimentação pode interferir no dia a dia de um autista? Já tem estudo sobre isso para vocês. Olha, não há nenhum estudo bem delineado, bem que mostrou nenhuma evidência em crianças com transtorno do espectro autista que não tivessem de forma associada alguma intolerância alimentar. Um exemplo, então, criança com espectro autista com doença celíaca irá se beneficiar e muito da restrição de glúten pela sua doença celíaca. O fato de não ter sintomas gastrointestinais da doença celíaca, sem dúvida, irá melhorar muito o comportamento e o dia a dia dela. Agora, em crianças que não possuem intolerância à proteína animal, intolerância à lactose, intolerância ao glúten, à doença celíaca, não há benefícios em fazer uma dieta restritiva, até porque a dieta já é um ponto muito difícil porque muitas crianças com autismo têm uma alimentação seletiva, como em determinados alimentos. E você tentar fazer uma restrição de glúten, que o glúten, para quem não tem intolerância a ele, ele não é maléfico, pode criar um problema antes não existente. Então, há sim muita pesquisa, mas hoje que faça essa relação direta entre a alimentação piora o autismo, na verdade, essa relação ainda não foi estabelecida e não pode ser feita ainda. E algumas retiradas na dieta de qualquer pessoa pode tornar a pessoa mais disposta, menos irritada, Então, assim, eu já ouvi em congressos especialistas falando sobre isso. Bom, se a gente tirar talvez o glúten da nossa dieta, a gente se sinta mais disposto, menos irritado, mas não é algo ainda que possa se dizer que tem uma relação direta ali no tratamento do autismo. Por exemplo, uma criança que às vezes por uma seletividade alimentar consome muito leite. Nós não somos programados para um excesso de leite e de lactose. essa criança poderá, pela seletividade alimentar, ter sintomas por excesso de lactose, mas não que isso esteja ligado ao transtorno de base dela no neurodesenvolvimento. E às vezes essa leitura é feita dessa maneira. Então, podemos restringir o alimento de 11 e melhorou o padrão intestinal dessa criança, mas era o excesso do leite que fazia isso. Ela constipada ficava muito mais irritada, tinha um péssimo padrão de sono que piorava o dia dela. Então, agora a relação causal principalmente com os sintomas é essa que não pode ser na verdade feita ainda. Em relação à mídia, eu acho importante colocar, Luciano, que é um assunto que está em moda, está sendo muito falado, o autismo, de uma maneira também que a gente tem que ter cuidado, muitas vezes idealizada, onde protagonizam essas propagandas autistas com um desenvolvimento muito bom, com pouco comprometimento e passam uma visão de que se tudo for feito, esse será o resultado. De forma que quando a família não alcança aquele resultado que ela vê na televisão, aquela pessoa com um desenvolvimento excelente... Acaba carretando uma frustração. Exatamente, onde foi que nós erramos, enfim. Então, é importante que se saiba que essa diversidade no desenvolvimento ela acontece. O importante é que a gente ofereça o melhor para ela se desenvolver. Agora, até onde vai chegar esse desenvolvimento, nós não sabemos. Então, a gente tem que apostar tudo nessa criança acreditando que vamos oferecer o melhor, mas também tendo a consciência de que não é algo certo que a gente vai ter um desempenho excelente, intelectual, enfim, de comportamento no futuro. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que vocês dessem uma mensagem para o público de como lidar com uma criança autista, com uma pessoa autista, porque muitas vezes a gente percebe que essa desinformação que o senhor abordava gera o bullying, gera um tratamento não tão humano e não como deve ser. Eu queria que vocês fizessem um relato nesse sentido. Olha, falando então de uma criança já com autismo, eu acho que primeiramente respeitá-la. Respeitá-la, respeitar a sua família, pessoas que às vezes não são do núcleo familiar, que não passam o dia a dia, não conhecem os problemas, não passam por situações constrangedoras para alguns pais, não porque é culpa da criança, não porque é culpa dos pais, mas pela situação. e que eventualmente podem até ter o objetivo de ajudar, mas às vezes acabam com comentários, com formas de olhar, com formas de se portar, não ajudando. Quase que por vezes puxando, tirando, puxando o tapete daquela família. E para os pais saberem que o que deu certo para uma criança não necessariamente está indicado para outra. a velocidade com a qual uma criança pode melhorar, ela é proporcional à capacidade da criança, à qualidade do estímulo e do ambiente que ela vai receber em casa. Cada dia é um dia. Eventualmente, períodos não tão bons podem vir, mas certamente a perseverança e sempre levando em consideração as orientações dos profissionais, ser assíduo, evitar abandonos de tratamento. As possibilidades de melhor assim são bem maiores do que simplesmente dar sorte ao azar. Eu acho importante salientar que o plano terapêutico ele é singular. Cada criança tem seu plano terapêutico. Então, não quer dizer que todas as crianças precisam do mesmo profissional, ou de muitos profissionais. Depende de cada caso, de cada situação. Em relação às pessoas, eu acho que uma coisa que ajuda é respeitar que essas crianças em geral não gostam de logo serem abraçadas, beijadas. Então, assim, respeitem a forma como ela se porta na relação interpessoal. Se ela se aproximar, a gente também se aproxima. Se ela não se aproximar, evitar forçar muito uma interação que não é espontânea da criança, que não é natural. porque isso também constrange os pais. As pessoas chegam querendo conversar, abraçar e beijar e a criança não recebe bem. Por outro lado, em situação que a criança se desorganiza, por exemplo, ela começa a gritar muito dentro de um ônibus, de um shopping, ir direto à mãe, à cuidadora, à pessoa responsável e perguntar tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Porque, em geral, as pessoas sufocam a criança e aí é pior, mais desorganizada ela fica, mais ela grita, mais ela se... Então, deixem a criança e vejam se a mãe precisa de algum auxílio. Se não, permitam que ela maneje como ela achar adequado. Às vezes, para quem está de fora, pode parecer que a mãe está sendo bruta ou não está sendo... Mas ela sabe como fazer. A gente tem que confiar que ela vai saber como fazer. Luciano Hartmann, Luciano Esmeia, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite e virem ao nosso programa tratar de um tema tão relevante como é a questão do autismo. Chegamos ao final de mais um Câmara Debate Especial. Também gostaríamos de agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você pela audiência. Até o próximo Câmara Debate Especial. Câmara Debate Especial